Voltamos com o Diversidade e o assunto agora é música. No quadro Um Toque de Classe, o maestro Vladimir Silva fala sobre uma importante obra de Johann Sebastian Bach. Yes or minor Freud é o moteto mais longo e provavelmente o mais complexo escrito por Johann Sebastian Bach entre 1723 e 1727, quando o compositor trabalhou em Leipzig. A maior produção de bar nesse período foi voltada para a composição de cantatas e motetos. Quatro dos seis motetos, inclusive, foram escritos para funerais de membros proeminentes da congregação de São Tomás em Leipzig. O moteto Yes or minor Freud tem como base o coral homônimo de Johann Krüger com o texto de Johann Frank, incluindo passagens da epístola de São Paulo aos romanos. O moteto Yes or minor Freud é composto por 11 movimentos curtos dispostos em uma estrutura musical simétrica, que pode ser dividida em três grupos de configurações. Melodia coral e texto nos movimentos 1, 3, 7 e 11, configurações livres do coral nos movimentos 5 e 9 e configurações do texto extra bíblico nos movimentos 2, 4, 6, 8 e 10. Neste período do ano, o moteto Yes or minor Freud é obra presente no repertório de vários coros ao redor do mundo, porque traduz o sentido da Páscoa. O nosso toque de classe fica por aqui. Até a próxima semana. O nosso toque de classe fica por aqui.